Esse é um momento muito especial também pra mim, porque a minha vida foi construída num alicerce e esse alicerce nós chamamos de família. As famílias hoje precisam desse novo que vem de Deus, para que as nossas famílias possam realmente ser família, uma família restaurada, uma família totalmente edificada sobre a rocha. E essa família eu trago agora aqui comigo, a família que me sustenta, a família que me faz ir além, Fabiano, Luana e a Sara. Os meus alicerces. Cadê o microfone pras minhas princesas? Elas estão pedindo um microfone pra cantar. Olha, essa música, quando eu compus, foi realmente um louvor, um louvor e a graça de ter o Fabiano na minha vida, uma pessoa que é um grande presente de Deus pra mim. A Luana, primeiro veio a Sara, nossa princesa, nossa tão desejada princesa, e que hoje nos dá muita alegria, muita alegria, filha. A Luana nós chamamos de luzinha, porque por onde ela passa, ela irradia a luz. É a luz da nossa casa, a luz da nossa vida. A nossa casa, ela precisa ser edificada, sobretudo pelo amor. O que, filha? Que você tem medo? E o que que você quer que eu conte? Que eu sempre rezo pra não ter medo. Fala alto, então. Ela quer falar. Sempre quando eu tô com medo à noite, eu sempre presto pra minha irmã deitar lá na noite, lá na minha cama, porque pra ela não ficar com medo. Daí eu fingi que eu tô dormindo, me acordo, daí eu falo bem assim pra ela, ô Sara, se eu não acordar, tu me belisca. Eu fingi que eu dormia, ela ficou me beliscando, eu não acordei só pra ela ficar mais comigo. E quando isso não acontece, o que que você faz pra dormir? Eu pego meu até assim, começa a rezar as águas marias. Aplausos 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 Minha família Minha vida Aplausos 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 Feliz 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 e santa, vitória em Deus pra sempre terá, minha família, morada do Senhor, restaura cada dia, em santuário de amor, minha família. Edificada para o Teu louvor, corpo santo em família, minha história de amor. Minha vida construída no alicerce está, um pilar de tudo o que sou, valores que há em mim. Se eu cair, chorar, eu sei que o amor jamais se negará, feliz, fecunda e santa, vitória em Deus pra sempre terá, minha família, morada do Senhor, restaura cada dia, em santuário de amor, Minha família, edificada para o Teu louvor, corpo santo em família, história de amor. Na Tua palavra multiplicaremos, reconcilharemos, pois somos um em Ti, nada nos avalará. Minha família, é morada do Senhor, é morada do Senhor. Minha família, é morada do Senhor, restaura cada dia, em santuário de amor. Minha família, edificada para o Teu louvor, corpo santo em família, minha história de amor. Minha família, é morada do Senhor, minha história de amor. Minha história de amor. Minha história de amor. Minha família, é morada do Senhor. Minha família, é morada do Senhor. Garpebraz. Obrigado.